Ai, nada para fazer como sempre. Vou ler algumas notícias. Cachorro tem 20 patas. Mentira! Peixe sai do aquário para comer churrasco. Peixe comendo churrasco. Que mentira! Estão divertidas. Mais uma, mais uma. O quê? Não! O mundo vai acabar ontem? O mundo vai acabar ontem? O que eu vou fazer? Preciso pegar mais roupas, comida, mochila. O que eu vou fazer? O mundo vai acabar ontem? Ontem já passou. Quase que eu caí nesse fake. Que boa ideia! Eu vou inventar o fake também. Só preciso pensar em alguma coisa. O mundo vai acabar. De relaxar no arquivo umas fotos. Eu posso ver? Olha a cara da Ana. Esse vídeo é de quem? É do Juca brincando de fazer caretas. O vídeo do Juca? É tudo que eu preciso para montar o meu fake. Preciso pegar esse vídeo. As caretas do Juca são ótimas. Eu escutei caretas? Deixa eu ver. Nem vem nos distrair, viu pirata? Nada disso. É que eu também quero dar risadas. O Juca é o melhor em fazer caretas. Banda esse vídeo para mim. Qual é o seu número? Dá escrito distração. Pera... Mandei. Juca. Juca. Olha o que eu vou estar ali no banheiro. Tchauzinho. Fui. Núbia, vamos ver mais fotos? Eu tenho várias fotos. Já sei. Vamos para a casa da Aninha para a gente ver todas as fotos. Boa ideia. Olha. 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 Olha o meu cabelo ficou muito bonito nessa foto. Olha o sorriso da Núbia. Olha que garota linda nessa foto. Convencida, hein? Ai, ver fotos é tão bom. Eu tenho algumas de quando eu era criança. Gente, desde criança eu sou linda. Eu digo isso porque, tipo, por causa das fotos, né? Depois eu que sou convencida. Ih, chegou um pedido do Juca. Vamos ver. Quero dar uma notícia para todos. O mundo vai acabar amanhã. O quê? O mundo vai acabar? Como assim? Peguem tudo o que conseguir. E corram para as praças. O mundo vai acabar. Não pode ser verdade. Mas é o Juca que está falando. E ele não mente. Meu Deus do céu. Eu estou desesperada. Vou correndo pegar tudo o que eu tenho para me salvar. Temos que compartilhar esse vídeo com todo mundo. O quê? O mundo? Vai acabar? Meu Deus do céu. Tenho que correr o mais rápido possível. Gente, o mundo vai acabar hoje. Se eu magoei alguém, peço perdão. Também quero pedir perdão. Foi muito bom ter amigos verdadeiros como vocês. Consegui deixar todo mundo louquinho. Só com o vídeo falso. Gente, mas cadê o Juca? Será que ele não vai se salvar? Juca! Ai, meu Deus do céu. Eu sabia que ia dar confusão. Olha o que esse pirata aprontou. Ele fez um fake news. Ai, eu não acredito. Eu vou ter um trabalhão agora. Olha o desespero dessas crianças. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos lá, né? Você vai ter, seu pirata. Você vai ter um projeto. Ah, você vai, né? Ah, vai crescer. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Ei! Ei, peraí, gente. O que está acontecendo aqui? Juca, o mundo vai acabar hoje. Meu Deus do mundo vai acabar. Quem foi que disse? Você. Eu? Eu não disse, não. Mas, Juca, foi você que mandou o vídeo. Eu mandei vídeo? Sim, você. Gente, eu não mandei vídeo nenhum. Isso só pode ser... Está com cheiro de armação. Está parecendo fake news isso daí. Fake news? O que é fake news? Fake news significa notícia falsa. As notícias falsas podem ser através de vídeos ou escritas. Publicadas com a intenção de enganar as pessoas. Atualmente, está muito presente na internet. Gente, deixa eu ver esse vídeo. Aqui, ó. Sabia. É falso. Mas é você no vídeo. Presta atenção na voz. O mundo vai acabar. Gente, essa voz é conhecida. É a do Pirata de Extração. Mas como ele fez isso? Simples. Alguém deu as imagens para ele e ele colocou a voz dele para enganar vocês. Foi desmascarado outra vez. Foi a Júlia que compartilhou a notícia. A gente primeiro precisa ver se a notícia é verdadeira. Se ela traz alegria. E não leva tristeza e caos para todo mundo. Né? Então, nós precisamos ter essa clareza dentro de nós. E não ficar compartilhando qualquer coisa que a gente vai vendo por aí. Juca, o amor de Deus, esse sim nós podemos compartilhar com segurança. Esse sim, Ana. O amor de Deus, sim. A gente pode compartilhar com todo mundo. E vamos começar agora. Crianças, Deus dá a vocês. E essa é a mais pura verdade. Minha Nossa Senhora, o que está acontecendo? Ah, como eu poderia esquecer? Hoje é 13 de junho e Nossa Senhora prometeu vir hoje. Vocês lembram que no mês passado, Nossa Senhora nos mostrou seu coração imaculado cercado de espinhos pelas ofensas e ingratidão dos homens e pediu que o consolasse? Francisco ficou muito impressionado. Por que Nossa Senhora estava segurando um coração tão grande que é Deus? E você, Lúcia, por que estava com Nossa Senhora na luz que descia a terra? A Jacinta e eu estávamos na luz que subia ao céu. É que você e a Jacinta vão em breve para o céu e eu fui coração imaculado de Maria mais algum tempo aqui na terra. Você também quer saber o que acontece hoje? Então não vamos ficar aqui parados. Vamos lá! Na aldeia não se falava em outra coisa. Havia quem acreditava e quem dizia essa história de criança. Mas sem se importar, lá estavam os pastorinhos ao meio-dia e ponto. Olhem! É Nossa Senhora! O que a Senhora quer de nós? Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem e que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Queria que nos dissesse quem é a Senhora e também que fizesse um milagre para que todos acreditassem que é mesmo a Senhora que nos aparece. Essas pessoas me fizeram vários pedidos. O que eu digo a eles? Diga a eles que continuem a rezar o terço para conseguirem as graças que desejam e que façam sacrifícios. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizeres algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o maculado coração de Maria. Vistes o inferno, é para lá que vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar esses pecadores do inferno, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem isso, o que vos peço, salvar-se-ão muitas almas e haverá paz. Mas se os homens continuarem a ofender a Deus, virá uma guerra ainda pior. Haverá fome, perseguições à Igreja e ao Santo Papa. Para impedir que isto aconteça, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atender aos meus pedidos, a Rússia se converterá e haverá paz. Se não, se isso não acontecer, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito o que sofrer. Muitas nações serão destruídas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Papa me consagrará à Rússia e ela se converterá e haverá no mundo um tempo de paz. A fé estará sempre presente em Portugal. Quando rezarem o terço, dizei ao final de cada mistério. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora hoje contou muitas coisas importantes que precisamos guardar no coração. Vamos lembrar quais foram. Rezar o terço para obter a paz, oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores, não ofender a Deus e confiar que no fim, o seu imaculado coração triunfará. O que podemos fazer para ficar mais próximo de Jesus? Reze sempre, todos os dias. Fale de forma natural. Não tenha medo. Jesus é seu amigo. O momento de oração é muito especial, pois é aquela hora do dia que você separa para conversar com Jesus. Devemos rezar todos os dias, não só quando temos problemas ou queremos alguma coisa. Como é que vocês estão? Alguma vez algum de vocês já perdeu algo valioso? Ficou triste? Preocupado? Pois é, olha o que aconteceu nessa história. Uma mulher tinha 10 moedas de prata. Certo dia, ao contar suas moedas, notou a falta de uma delas e pensou, onde estará a minha moeda? Será que é perdi? E ela começou a procurar em todo lugar da casa, até acendeu uma lamparina para enxergar melhor. Pegou uma vassoura e com muito cuidado varreu todos os cantinhos, até achar uma moedinha. Quando encontrou, convidou suas amigas e para dar uma festa, porque ela encontrou sua moedinha. Galera do céu, isso quer dizer o que para nós? Que Jesus é o nosso grande tesouro. O Papai do Céu é o nosso grande tesouro. E nós jamais queremos nos afastar para perder essa graça e esse grande tesouro do céu. Você já perdeu alguma coisa? Eu já, e fiquei procurando até encontrar. O que eu aprendi com essa história? Que Deus é o bem mais valioso que tem e não quero perdê-lo. O que vou desenhar? Vou desenhar a moeda que a mulher perdeu. Qual a minha oração? Jesus, você é meu bem mais precioso. Amém. Mamãe do Céu apareceu no rio No rio Paraíba No rio Paraíba Há três pescadores que estavam a pescar Eles lançaram suas redes para lá E para cá Mas nem um peixinho havia lá Foi então que ela apareceu para ajudar Olha lá o que é que tem na rede Olha lá o que é que tem na rede É a imagem de nossa senhora É a imagem de nossa senhora Aparecida É a imagem de nossa senhora Aparecida No rio Paraíba No rio Paraíba Há três pescadores que estavam a pescar Eles lançaram suas redes para lá E para cá Mas nem um peixinho havia lá Mas nem um peixinho havia lá É a imagem de nossa senhora Aparecida É a imagem de nossa senhora Aparecida Glória e louvor Espalhar o louvor onde passamos Deixa tudo mais bonito A gratidão toma conta do nosso coração E fica mais fácil de portar as dores E provoções Que dêem glória ao Senhor Espalhe o seu louvor Pelas ilhas Isaías 42, 12 Que o sal nos motive A dar glórias ao Senhor Um todo nosso ser Glória e louvor ao nosso Deus Sou um combustível para uma vida feliz Oi pessoal O bichinho de hoje é muito lindo Eu fiquei encantada com a beleza É o tigre branco Ele é de origem indiana E é chamado de tigre fantasma O tigre branco possui uma audição muito aguçada Já a sua visão é extremamente baixa De tal modo que não consegue distinguir algo ou algum objeto Pelo menos uns 100 passos Nas estações quentes O tigre branco gosta de ficar perto da água Em decorrência disso Possui muita habilidade para nadar Uma curiosidade sobre o tigre branco É que apenas a fêmea cuida dos filhotes depois que eles nascem Mas se um macho estiver comendo e aparece um filhote Mesmo que não seja dos seus Ele se afasta e deixa que o filhote coma de sua casa Esse animal é um ótimo caçador E se alimenta de animais pequenos Pode viver 20 anos e pesa 300 quilos Bem pesadinho esse tigre, não é mesmo? Até o próximo programa Oi, amiguinho Oi, Isabela Oi, tigre Isa, quando você vai brincar lá fora Ou na casa de um amiguinho Você avisa sua mamãe? Eu, às vezes Mas é bom falar Mãe, eu posso brincar na casa da minha vizinha? Eu posso ir brincar ali no parquinho? Tem vezes que eu perguntar pra minha mãe Se eu podia chamar a Júlia Lívia pra ir no parquinho Na minha casa antiga Ou chamar a Júlia Lívia pra brincar Ou fazer alguma coisa Eu sempre, eu Com a Júlia Lívia falo pra minha mãe Só que algumas coisas Mas você tem que falar, sabe por quê? Porque eu sou mamãe Se a minha filhinha vai na casa de um amiguinho E não me avisa Eu vou ficar preocupada procurando ela E se ela fala que vai na casa de uma amiguinha E não vai, vai na casa da outra E não me avisa Aí que eu vou ficar mais preocupada ainda Tem que avisar Isso me lembra uma historinha de duas crianças Quando Santa Teresa d'Ávila era pequena Um dia ela resolveu brincar com o irmãozinho dela na floresta E deu um rolo porque ela não avisou É, eu vou contar essa história pra você Enquanto eu desenho o irmãozinho Você vai desenhar a Teresa Tá bom? E a Teresa tá com Os dois eles estão com um saquinho assim nas costas Porque eles estão fazendo de conta Que eles estão indo embora Numa longa viagem Combinado? Combinado Devo contar Quando você vai brincar lá fora Com seus amiguinhos Você conta pra mamãe onde você vai, não é mesmo? Você pede permissão, não é mesmo? Tem que ser assim Mãe, eu posso brincar com a minha amiga? Eu posso brincar na casa da minha amiguinha aqui Que é a minha vizinha? E se você vai Se a sua mãe deixa E você resolve ir na casa da outra amiguinha Que mora do outro lado da rua Você tem que voltar lá na casa da mamãe E perguntar Mamãe, eu posso ir lá na casa da outra amiguinha? Porque já pensou Se a sua mamãe te procura e não te encontra Ela vai ficar muito preocupada É muito bom que os adultos saibam Aonde as crianças estão Sabe, isso me faz lembrar uma história De Santa Teresa d'Ávila e seu irmão Quando eles eram pequenininhos Eles quiseram brincar de Missionários Vamos meu irmão Vamos ser missionários Vamos dar a vida por Jesus Vamos morrer mártires Em outros países Do outro lado do mundo Eles pegaram um chapéu Fizeram uma trouxinha de comida Pegaram um bastão Cada um na mão E saíram os dois aventureiros Pelo meio da floresta E não falaram nada para o pai Aonde iam Ai meu Deus Cadê a Teresa Cadê o irmão menor dela Procuraram por toda a parte O tio saiu a cavalo No meio da floresta Até que encontrou os dois Teresa Aonde vocês pensam que vão Nós estamos brincando de missionários Que saíram pelo mundo afora Evangelizar Teresa Nunca mais faça isso É perigoso E se um lobo encontrasse vocês Aqui no caminho No meio da floresta Se acontecesse alguma coisa Com ela e o irmão Ela nunca seria Esta querida Teresa d'Ávila Esta santa Que deixou tantas coisas lindas Escritas para nós E se tornou Uma doutora da igreja É muito importante Obedecer os pais E nunca sair de casa Sem pedir permissão Ou avisar onde vai Muito bem Vamos lá No meu desenho Eu coloquei ele com uma cruz Porque ele Ele estava brincando Que ele era um missionário Que ia evangelizar E ela Ela está aqui com um pauzinho Travessando aqui Eu achando que ela estava Com o bracinho gordo E aqui ó A mochilinha Gostei muito do desenho Isabela Muito fofo Eu coloquei o sol aqui em cima O sol ainda estava alto na hora Mas já pensou Se eles ficassem perdidos na floresta E anoitecesse Ai Eles iam ficar com medo Muito medo Ainda bem que o tio deles achou Tio? É o tio deles Que estava de cavalo E achou eles Olha A gente sempre tem que falar Para o papai Para a mamãe Aonde a gente vai Sim Santa Teresa da Ávila Rogai por nós Rogai por nós Papai do céu Quero ter um coração Sempre unido ao teu Quero te amar E seguir todos os seus mandamentos Amém Que alegria Conhecer os nossos amigos Que estão conosco Todos os dias Assistindo de casa O nosso cantinho Não é mesmo? Vamos conhecer alguns então? Esta é a Ana Júlia Domingues Xavier Ela tem 4 anos E mora no Rio de Janeiro Maria de Cássia Cardoso de Magalhães Ela mora em Tanque Novo na Bahia E tem 9 anos Talita Moreira Prado Mora em Marília, São Paulo Esta com Nossa Senhora Aparecida É a Nicole Monteiro Ebra Ela tem 6 anos E mora em Nova Iguaçu No Rio de Janeiro Estas são Evely e Alexia Elas moram no Macapá No estado do Amapá Um abração para vocês aí Todos do Amapá Esta menina linda de 8 anos É a Giovana Machado E sua irmãzinha Gabriele Elas moram em São Gabriel da Cachoeira No estado do Amazonas Obrigada pela participação E se você quiser enviar sua foto Acesse nosso site Kids.cancionnova.com Lá tem todas as informações Conheça mais novidades Sobre o cantinho do nosso Face Facebook.com E se quiser enviar uma caixinha Ou desenho Escreva para Caixa Postal 57 CEP 12630-000 Cachoeira Paulista, São Paulo Vem brincar com a gente Vem viver diferente Uma nova canção Vamos te ensinar Pra vencer desafios Encontrar alegria Sem deixar de ser criança Se você quer Ser de Deus Então vem pra cá Vamos lá A hora é agora Vamos lutar Sem desanimar Então chegar Ao nosso lugar Dentro da criança